O que acontece com uma pessoa no mundo espiritual quando ela está hipnotizada? O que acontece com uma pessoa quando ela está hipnotizada? Ela não está em poder das suas faculdades psíquicas, ela perde. Ela está no modo avião, né? O adolescente entender tem que falar a linguagem do celular. Ele está em modo avião. Ai, pastor, é possessão? Não é possessão. É uma alteração do estado mental. Não é possessão. Ai, mas a pessoa fica com os olhos virados, babando, a gente manda ele pular num pé só, ele pula. A pessoa faz todo tipo de besteira. A gente manda ela gritar mengo, ela grita mengo. Ela faz coisas... O pessoal flamenguista, eu amo vocês, de verdade. Vocês não têm culpa de estar torcendo para esse time, não é verdade? É uma tristeza. Corintiano também, gremista, São Paulino. É tudo abençoado. O que a gente precisa ter é Jesus, não é verdade? É verdade. É, mas que você torce para o Atlético, você torce. Não torce, Vinícius? Mas você é cruzeiresta. Olha aí, cruzeiresta é injustiçado nesse programa. Eu concordo, eu concordo. É isso mesmo. Então nós vamos permanecer com eles assim. Brincadeira? Cruzeiresta, eu amo vocês. Eu amo vocês. É o Vinícius, que eu olho para ele, eu lembro do Ronaldinho. É uma coisa de doido, né? Mas aí, então, não é possessão. Há um verso no Novo Testamento que diz assim, ó. Quer dormamos, quer acordemos, pertencemos ao Senhor. Seja no estado do sono, seja acordado, somos de Deus. Quem vai proteger a nossa mente, o nosso corpo, em qualquer estado, é só o Espírito Santo. Porque, na verdade, as maiores besteiras que eu vi pessoas fazendo, não foi de barco de hipnose. Foi com a mente normal. A pessoa vira um jumento e faz cada coisa imbecil, mas é acordado, eu fico assim de cara. Como é que pode a pessoa cometer isso, sabendo que vai prejudicar ela mesma? Então, na verdade, a hipnose, muitas vezes usada como brincadeira, ela pode prejudicar sim, no sentido da pessoa zombar da outra, humilhar, fazer a pessoa fazer coisas que depois se arrepende. Então, quem tem o poder de hipnotizar uma pessoa, é uma pessoa que deve ser temida muito. Mas também tem aquela hipnose que ninguém percebe. É a manipulação da pessoa por meio de palavras, de gestos. E, no reino de Deus, a gente não gosta e não concorda e não aplaude nada disso. O que a gente faz é não comercializar a palavra dele, mas pregá-la com alegria para transformar o coração das pessoas.